Olá, família! Hoje estamos com a última parte de Cobra Kai da Suera, parte 5 da quinta temporada, família. Aliás, se tiver algum outro vídeo sincero de Suera relacionado com Cobra Kai, deixe aí nos comentários para a gente estar reagindo, que a gente lê todas as sugestões. É isso aí, família, a gente sempre está vendo os comentários, comenta, deixa seu like. E vamos ver essa última parte, que a quinta temporada, para mim, foi uma das melhores temporadas. Pois é, família, comenta aí qual foi a temporada que você mais gostou, mas agora sim, mais play. Nossa, esse Kenny foi um pé no saco. Que menino chato. Isso que só ganhou porque o Miguel se machucou. O Rob ganhou tantas lutas contra você. É, e uma delas foi contra você. Então, pelo jeito, você não é de nada. Eu não estava pronto quando a Shanna ficou grávida do Rob. Me senti inútil. Não quero mais ser esse cara. O que? Sobra os noia nessa porra, mi... Você não quer fazer isso? Eu quero sim. E ainda se fazia de louco, né? Eu tenho fone para caber na sua barriga. Tem um pouco de saba, mas dá para pôr Metallica, Dokken, o que for. Só tem moral de pôr do rock. Mas o Miyagi-Do continua vivendo dentro de cada um de vocês. Beleza. Eu vou arrumar um emprego no verão. Boa tarde, bem-vindo ao McDonald's. Tá com raio. Ligero. Foi ligeirão. Você não tinha comido. A gente vai ter um bebê. Odeio minha família. O meu pai for comprar cigarro. Isso aqui está diferente. É, eu que fiz. Ah, esqueci o suco de laranja. Eu vou pegar. Eu não resisto, pai. Como é que ele te pegou? Cala a boca. Não fala comigo. Que apontinho! Que apontinho, cara! Eu falei para sua mãe que ia levar a Léa e a Rosa para jantar e pegar um cinema. Então, vocês podem dar uma festinha para comemorar. É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco. Você não fez nada. Eu tive que fazer tudo, cara. Na verdade, o preço baixou. Que bom? Para quanto? Com impostos, 182 dólares. Mas acho que não vou conseguir pagar. Ropas. Vocês ficaram obcecados e acabar com Cobra Kai. Para começar, eu nem queria sair de lá. Mas olha só em volta. Eles têm salgados. Por desgraçado. Eu respeito você. Por tirar um tempo que precisava para se conhecer. Mas... Também preciso desse tempo. Cobra Miguel. Porra. E aí, você fodeu. Aí... Voltou. Igual um bumerangue. Você que pediu, piranha. Eu não sou mulher de brigar com o puxão de cabelo, não. Eu dou o fogo, boa dor. Ah, que merda. Ai, puro. Ai, tá vendo? É assim que os policiais vão te derrubar, mano? Nossa, bateu de cural na água, hein? E você devia saber que o Cobra Kai te transforma num idiota? Então eu sou um idiota? Bom, vamos ver. Você atacou eu e a Samanta no shopping. Você quebrou o braço do Demitri. Você destruiu seu do João inteiro. Baixa a porta, baixa a porta. Vem cá. Nossa. Na merda ainda. Aquela pimenta é mortal. Pode fazer um buraco no estômago. Eu sigo um canal no YouTube. Você sabia? Faz tempo que veio pra cá? Um ano. Eu já estava planejando me aposentar quando vi o seu anúncio. E por que quero emprego? Por causa do dinheiro, ué. Samanta, você não tem ideia. Tem coisas muito mais importantes do que o Karate. É. Eu sei. Filha da puta, desligou na minha cara? O Michael Phelps. Ele já virou bem atrás do Cavett. Agora ele vem forçando. Michael Phelps. Abraçada com abraçada. Vai perder. Vai ganhar. Gostosa pra caralho. Ah, é? Quer lutar contra o rei? Que tão bem. Que babaca, hein? A evolução dele também ficou grande, hein? Bora com a coisa de The Shatown. Olha, essa luta também, uou. O cara é foda. E o Terry também, é. É bom. Mas tem de foda, tem de fusão. Não tô lembrado, não. As vezes você ganha, as vezes perde. Mas tem que seguir em frente. E você nunca seguiu. Continua bancando o valentão como sempre. Mas todo mundo que você já zoou já te quebrou. Eu não. Mas depois sim. Olha ele ali. Puto cheiroso, marre tu imposturado. Acho que pode me machucar? Tô com o isque duplo na veia, bebê. Tô com o bebê. Essa doeu. Me derrubaram aqui, ó. A não ser que queira levar uma surra, acho melhor ficar do seu lado do parque. Bem longe da gente. E aí, campeão? E tome esse double biceps aqui, ó. Ah, não. Eu desisto. Aqui, eu desisto. Garou, desistiu. Garou, gente. Acenda a respeitar o homem novo. Oi, gente. Não sou a capitã, mas eu vim aqui a pedido dela pra falar sobre o Newcine. Uma plataforma comunitária que tem lançamentos de todas as maiores plataformas de streaming do mercado. Basta baixar, instalar e pronto. Você não precisa criar conta, vincular e-mail ou qualquer coisa do tipo. Não tem como ser mais fácil do que isso. No Newcine, você tem todos os conteúdos liberados e vai encontrar sempre os filmes e séries que a capitã usa nos vídeos por lá. No momento, existem duas versões do Newcine. A versão para TV Box e Smart TV e a versão mobile para celulares Android. Além de tudo isso, o Newcine é grátis. Vem a fazer parte da maior comunidade de filmes e séries da atualidade. E além disso, também possui os jogos da Premier League e logo da Copa do Mundo. O Newcine vai estar na descrição do vídeo, então é só ir lá. Agora fiquem com uma cena de Cobra Kai que pode ser vista no Newcine. Essa luta roubada. Ai, caramba, coitada. Não consigo respirar. É uma branquinha lá pra curso. Esse cara ali não tá me seguindo. Esse é o merdinha que te zoava na escola? Cara, você frequentou minha casa, se namorou minha irmã. E daí? Oi, Johnny. Pode dar uma mãozinha aqui? Que rápido! Bora no tobogã. Mas só quem não é feidão, hein? Hoje eu vou foder aquele JC. Tu vai ver, ele tá fudido, Bora. Esse é o aluno do Cobra Kai que eu lembrava. Você nunca teve a força, não é? Bom, então, vira aí. Ele foi pra cá. O X marca o local. Péssima ideia. Qual é o esquema? Lança o endereço zoado só pra roubar a minha carteira? Não, o endereço tá certinho. Mas sobre a sua grana, eu vou ficar com ela, cara. Agora você quer o jeito mais fácil ou mais divertido? Escuta, otário. Você tem cinco segundos pra me dizer pra onde o garoto foi. Eu vou pegar a prancha e enfiar tão fundo no seu rabo que seus amigos vão surfar em você. Oh, bravo! Você é um rito! Eu vou pegar a prancha e enfiar tão fundo no seu rabo que seus amigos vão surfar em você. Então, por favor. Que bom twist! Fala aí, galera. Eu tô aqui no final do vídeo. Família, sim. Vocês querem que a gente traga mais vídeos de Cobra Kai, sejam os melhores momentos, momentos engraçados, mitagens? Deixa aí nos comentários. A gente trouxe cinco partes de Cobra Kai da Suera. Tem a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Uma playlist ali no canal. Então, deixa o seu like e a sua sugestão. É isso aí, família. Comenta qual o próximo vídeo vocês querem ver no canal. E deixa o like que isso ajuda bastante. Pois é, família. Nós vamos no próximo vídeo. Amamos vocês. Valeu!